Quando ficamos sabendo da morte de uma artista que nós gostamos bastante, isso mexe com a gente. Mas quando esses artistas morrem jovens, o impacto da sua perda parece mais doloroso. Hoje veremos artistas que nos deixaram cedo demais. Antes, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal pra gente crescer aqui no YouTube. O ator Rafael Miguel começou a sua carreira quando criança em comerciais publicitários. Ele ficou mais conhecido na propaganda de um produto em que uma mãe não queria comprar brócolis para o filho. Em 2006, ele entrou na Rede Globo para fazer a minissérie JK. E o seu último trabalho na televisão foi entre 2013 e 2015 na novela Chiquititas do SBT. Rafael tinha 22 anos quando foi assassinado junto com seus pais pelo pai da sua namorada em 2019. Na ocasião, o pai da menina não aceitava o relacionamento dos dois. O assassino fugiu após cometer o crime e foi preso somente em 2022. A atriz Daniela Pérez é filha da autora de novelas Glória Pérez. Daniela iniciou a sua carreira na televisão em uma participação na novela Cananga do Japão, da extinta TV Manchete. O seu último trabalho foi na novela De Corpo e Alma, da TV Globo. Daniela foi assassinada em 92, com 22 anos, pelo assassino Guilherme de Pádua e pela assassina Paula Tomás, que era esposa de Guilherme na época. O assassinato da atriz virou um caso de comoção nacional. Mabel Calzolari nasceu na Argentina e veio morar no Brasil com 6 anos de idade. Iniciou sua carreira na televisão no ano de 2018, com participações na novela Orgulho e Paixão, da TV Globo. Mabel tinha uma doença chamada arachnoidite, que é a inflamação de uma membrana que protege o sistema nervoso do sangue e de outras partes do corpo. A atriz compartilhou a sua luta através das redes sociais, mas veio a falecer em 2021, aos 20 anos de idade. O ator Paulo Gustavo fez muito sucesso com seus personagens cômicos, mas foi com o filme Minha Mãe é uma peça que ele atingiu o público nacional. O filme teve mais duas continuidades, sendo que o último longa levou mais de 11,5 milhões de pessoas ao cinema. Paulo sofria de asma leve e pegou Covid, sendo internado em março do mesmo ano. Mesmo com todas as tentativas para salvar a vida do ator, ele veio a falecer aos 42 anos, 3 meses depois de sua internação, em decorrência de complicações da Covid-19. O ator é lembrado pela sua alegria e por ter ensinado que o riso é resistência. O ator Caio Junqueira estreou na extinta TV Manchete, no programa Tamanho Família. Após a sua passagem pela emissora, foi contratado pela Rede Globo, onde construiu uma carreira sólida. Participou de várias novelas de sucesso, como O Clone, O da Furacão e A Viagem. Em 2010, foi contratado pela Record e teve seu último trabalho realizado em 2018, onde fez uma pequena participação em uma série da Netflix. Caio morreu aos 42 anos em um acidente de carro na zona sul do Rio de Janeiro. Jorge Lafon fez muitas pessoas rirem como seu personagem Vera Verão, da Praça é Nossa, no SBT. Além de ator, também era comediante, dançarino e drag queen. Entre os seus trabalhos, ele fez parte do corpo de balé do programa Fantástico, passou pelos programas Vivo Gordo e Os Trapalhões. Mas foi na Praça Nossa que ele interpretou o seu personagem de mais sucesso, durante 10 anos. Jorge Lafon era hipertenso e teve um infarto fulminante em 2003, falecendo aos 50 anos de idade. Agora se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Se você quiser ver mais atores que faleceram cedo, deixe nos comentários para a parte 2. Eu sou o Fabio Puchatti e te espero aqui no próximo vídeo.